E Luana e Elisa, é 15 pau, a gente tem que contar com quem você tem que entrar. Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, lá na mansão hype mano, por conta das festas, os vizinhos estão denunciando muito o pessoal lá da mansão. Então eles estão tendo muitos problemas lá, problemas com multas, as multas cada vez mais altas né mano. Pra vocês terem uma ideia, eles já tomaram multa de 15 mil reais lá. Então a tendência é que eles acabem sendo expulsos de lá né. Eu vou colocar alguns fatos que aconteceram nos últimos tempos aí, né, que mostram como que tá grave a situação deles lá na mansão hype, beleza? E aí vocês tirem suas próprias conclusões aí. Pessoal, não esquece mano, o canal do Regis é fechadão com a barata de suplementos e com a Tim Venom. Então se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, com o melhor preço, é na barata de suplementos, o link tá na descrição. E se você quiser credibilidade e transparência mano, a Tim Venom tá aí pra te atender, demorou? O link dos dois tá na descrição, tamo junto. Pessoal, separei uma parte pra vocês de uma das multas que eles tomaram lá na mansão hype né. Que foi a multa de 15 mil que eu falei no começo do vídeo aí. O Pacheco ficou bem assustado na hora que eles receberam essa multa, se liga aí o que aconteceu. E aí Gostou do bagulho lá, tá pegando fogo do nosso direct da mansão. Batei na porta, não bateu a porta do caralho mano, é o que foi velho. Eu não fiquei batendo porta, não sei. A porta bateu como? Com gente, eu vou falar pra vocês o que eu fiz. Eu desci a escada, tem uma escada aqui ó. Eu desci a escada e eu... A gente tem 15 pau, a gente tem contato com quem você tem que entrar. A gente tá rodando assim, hein, tá ligado, porra, é foda, mano. Passou aqui, isso é grosso. Passou aqui, isso é grosso. Não, mas ele tá passando. Não, é, só que mano, agora é o favor da polícia, porra, a gente tá, entrou no B.O., velho. Olha aqui, quem quiser olhar aqui, mensagem, olha aqui, ó, ó, só olhar aí, ó. A galera tá indo lá prestar o B.O., tá ligado? O cabeça da casa tá indo lá de carro junto com o Pacheco. Pacheco, qual foi, viado? Não, viado, parece que não vai sair, viado. Não, mano, o pessoal, tipo, vai, quer fazer o trollagem, não sabe brincar, mano, e outra? Agora aí tá causando mó barulho aí, pô, mano, pra vizinho e tudo mais, né, foda, mano. Não, mas a gente não fez tanto barulho. Não, beleza, independente, mano. Tem que agora resolver, mano, a multa é 15 mil. Caralho. Bom, pessoal, pra você que não acompanhou os últimos vídeos do canal, ó, nós postamos um vídeo aqui do Beto, que tá ficando com a Juliana, que é ex do Toguro, postamos o vídeo aí do perigo que tá acontecendo lá na mansão Naromba, né, mano, que tinham pessoas armadas na frente da mansão e da suspeita de gravidez da mulher pedra, mano. Então, assim, terminou esse vídeo, corre lá e assiste os outros, demorou? Bom, pessoal, muitas pessoas tomaram multas lá dentro já, por isso que tá bem complicada a situação da mansão Rai, inclusive a Yarla Souza, mano, dirigindo dentro do condomínio também tomou multa. Vou colocar pra vocês assistirem aí. Galera, não esquece, mano, dá uma moral pra nós, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhuma notícia, mano. Você sabe que eu tô sempre postando bomba aqui, mano, você não pode perder nada, demorou? Toguro, tô precisando de uma verba, Toguro, mete o macho nos conteúdos e leva o carro. Fala, é isso mesmo? Não, não sei o que tá. É isso mesmo. Vai dar uma voltinha comigo, né? Ah, hoje? Você já vai sair de dinheiro? Ah, eu quero levar o meu carro. Você sabe dirigir? Sei. Meu Deus, eu tomei a multa sua, sabia? Mas o Cremozinho andou naquele dia e não levou a multa, por quê? Ela levou a multa no condomínio Acapulco aí, ó. E a Yarla também, ela tava de biquíni, dirigindo o Camaro, com som alto. E as meninas dançando. As meninas dançando, pronto. Você quer um problema pra tua vida? Leva aí, Yarla. Ai, para, é mentira. É um problema pra tua vida. Mas foi bom, gente, as meninas lá tudo pelada. Ai, Jesus, eu tô comendo me matar. Ô, loucão, o carro vem baixando, vai pra um lado, vai pro outro. Deixa eu ver isso, amor. Bom, galera, nós tínhamos postado também que eles tomaram uma outra multa lá, né, mano? Inclusive, colou até polícia na Mansão Hype. E eles estavam fazendo aglomeração lá e tal. Tava tendo uma festinha do Forró Escoliose, né? Que é a bandinha lá do Cabisbaixo, com o Pobrecha e o Cremozinha. Eu vou colocar essa parte pra vocês assistirem aí, demorou? Se liga aí, ó. Porque eu tô fazendo show, depois que eu terminar o show. Ela sabe mesmo que eu tô fazendo show. Depois que eu terminar o show, ela não me ama mais. Agora a gente ainda não me trouxou comigo pra eu fazer show. No tempo da eleição que a gente fez as festinhas, a gente ainda deu uma chupice, né? Mas depois... E aí, o show não pode falar, né? Gente, a polícia chegou. Vamos lá fora ver. Vai acabar com o show. E agora, gente? Olha, mas aqui não pode virar, gente. E agora? Chegou a polícia. Errou tudo. Ai, eu acho que tá... Mostrar só um pouquinho pra vocês. O que é que eu tô falando? E aí, gente, que vai ter mais forró de poliose. Levamos uma multa. Amor, e agora? Acabou. Vai pegar a multa com o dinheiro do show. Ai! Você tá pensando em quem? Você senta um grito. Bom, galera, o Thiago Tecari esteve lá no SnyderCast, né, mano? Que é o podcast do Danilo Snyder. Mano, tá muito fero esse podcast. Ele falou sobre muitas coisas e falou também sobre a infância dele, mano. Cara, a infância do moleque foi sofrida, hein? Vou colocar pra vocês assistirem aí. Se liga aí. Se eu já peguei situações, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, que eu quase não comentei. Ele é crente, ele é 10 anos mais velho que eu. Ele é crente, tudo. É outra vida, é outra pessoa. Adoro ele. Mas peguei uma situação, já eu tinha... Ele tinha uns 15 anos. E eu tinha uns... Sim, nós temos 10 anos de diferença. Tipo assim, meu padrasto tava batendo na minha mãe. Batendo, batendo. E nós escutando ele bater. E a gente lá. E ele batendo. E meu irmão foi lá, pegou uma faca. E foi pra cima dele. Tipo, meu, minha mãe, não sei o que lá. E a hora que ele descuidou, ele pegou um revólver e colocou na cabeça do meu irmão. E falou, meu, só me dá aqui, senão eu vou te matar. E eu, tipo, assisti toda aquela cena. Então, tipo assim, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Nunca. Primeira vez. Pode rir. Primeiro lugar que aconteceu foi isso aí. Pode rir, cara. Não, não. Pode ir. Pode colocar. Eu nunca contei. Vamos rir. Tá doido. E aí, mano, eu peguei, tipo... Então, pra vocês terem uma ideia, como foi minha infância, a um ponto, a um ponto do meu padrasto, colocar um revólver na cabeça do meu irmão e pôr ele pra fora de casa, tá ligado? E minha mãe, refém daquele cara, ao mesmo tempo gostava dele, aquelas coisas malucas. Foda, né, mano? É. Então, assim, a minha infância foi um negócio... Se eu parar pra contar tudo aqui, vocês já falavam, não é possível, mano. Não é possível. Por isso, quando eu vejo alguém, tipo, pedindo dinheiro, quando eu vejo alguém, tipo, meu, eu não aceito, porque eu corri atrás, eu fui atrás, eu... Todo mundo começa do zero. Eu comecei do menos zero, mano. Tipo, assim, do pior, tá ligado? E eu consegui vencer, cara. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ouvir a opinião de vocês, mano. O que vocês fariam no lugar do Toguro pra resolver essa questão da mansão hype? Tô de olho nos comentários aí, demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. E aí E aí E aí Tchau.